Oi pessoal, vocês estão vendo aí que Sara lançou um clipe! E o passinho do ioioi é a danciada! É a danciada! Pode cantar! Pode cantar já, porque já está no canal de Sara, o passinho do ioioi. O link está aqui, na descrição, também na tela final, no final desse vídeo a gente vai colocar o link para vocês assistirem. E o que a gente vai fazer hoje, Sara? Vamos falar sobre as fotos do Clipe Poriquinha. Vamos mostrar fotos... peraí, vamos mostrar fotos exclusivas do Clipe da Sara, do passinho do ioioi, que são lindas as fotos, se prepare aí hein! Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e então... Roda! Vamos começar! Vamos começar com essa foto! Olha só galerinha! Sabe o que eu estava fazendo aí, pessoal? Sabe o que eu estava fazendo aí, pessoal? Eu estava olhando a minha maquiagem no espelho. Eu estava gostando. Está suja essa tela aqui. Olha aqui, Sara! Gente! A rosto estava passando... Sabia? Ela não estava passando batom de verdade. Isso era o quê? Era só uma foto? É, ela estava fundindo assim. Olha os olhos de Sara castanhos claros, olha! Olha! Olha o meu olho! Uau! Gostei dessa foto! Eu também! Ah, gente! Esse aqui é o Diógenes! Ele foi o diretor de artes do Clipe! Olha! Teve diretor de artes! Ele é muito engraçado! Legal ele, né? Eu estava fazendo a minha zóia postiça! 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 Pessoal, ele que fez o look... Você que... Não sei se você assistiu... Quem já assistiu... Comenta! Quem não assistiu... Assista sem terminar esse vídeo... Todos os looks que Sara usou foi ele que ajeitou! Ele que arrumou as roupas! Tem a jaqueta de Sara... Que colocou a decoração! Não foi, Sara? Uhum! Eu tenho a jaqueta também! Linda! Linda! Esse aqui era para fazer a primeira cena! Olha a Sara feliz com a make! Eita! Olha a jaqueta de pirulito! Uau! Olha só, galera! Teve o nome Sara! Essa parte que aparece... Sara bota os cabelos assim para trás, né Sara? É bem bonita! Essa cena é logo no começo! Eles pediram para tu botar, foi? Aham! 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 Legal! Olha só as decorações que foram colocadas na jaqueta de Sara! Tem um unicórnio, borboleta, um beijinho... Morango! Morango! Coisas que a Sara gosta, né gente? Aham! Super linda! Eu gostei demais desse look! Estou gostando do teu look? Gostei! Eita Sara! A Sara quando estava andando, eles estavam gravando... Só esse comecinho! Sara andou umas quatro, cinco vezes, não foi Sara? Sim! Porque algumas vezes ficava... É? Não! Eu tenho que ficar no meio e depois andar, depois ficar com o cabecinho de andar! E abrir a porta, né? E a porta! Foi várias vezes! Aí filmou o pé dela, que é no começo! Aqui foi a que Sabrina botando as unhas que vivia caindo! É gente! Então! Preciso botar cola super bonde para colar! Não, não! Super bonde não! Foi isopor! Aí a Sabrina estava colocando ela também porque ficava caindo toda hora! Toda hora! Toda hora! Toda hora! Eita! Olha aí! Ajeitando o que é isso? Ajeitando teu cabelo, era? Não! Tava fazendo assim, ó! Ah! Claquete! É verdade! Ah! E a parte que tu abre a porta? Eu abri a porta... Ela faz assim, assim? Olha aí a parte que fica impressa! Ficou linda essa foto! Eu postei no Instagram algumas fotos dessas! Mas tem foto que eu não postei em canto nenhum! Vocês estão vendo com exclusividade, hein? Ah! Que linda essa! Uma de nós! Olha que legal essa! Não tem nada demais isso aqui! Não tem brinquedo! Um look lindo desse! Brinquedo! Só quer ver brinquedo, né? Ela só quer ver brinquedo, galera! Olha aqui mais uma foto! Essa aqui tá bem bonita! Bem bonita! Eu vou ajudar essa! Sara olhando pra trás! E a Sara segurando a jaqueta! Essas aqui são parecidas, né? Vamos passando! Olha que linda é essa, gente! Olha, tá bonita! Olha, linda! Gente, eu queria um colo desse e uma poteira! Pessoal, aqui quem são essas pessoas? Fala aí, pessoal! Essa aqui é a coreógrafa, a primeira pessoal que tá segurando o celular! A menininha do lado de Sara é a Alessia! 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 A Rawani do lado de Alessia e a Sabrina! E a Sara! Elas estavam gravando um vídeo para o canal da Sheila! Pessoal que ela gravou para o canal dela! É só esquecer um vídeo! Mas pesquisa aí! Clipe Sara de Araújo e Sheila! O que vocês acham? É, gente! Olha aí elas... Na hora que elas se encontram... Aqui Sara dançando, galera! Eita! Olha a Sara aqui cantando, né? Então, gente! Isso aqui é um monte de fitas coloridas! Ficou bem bonito, não é, Sara? É faxina! E no vídeo ficou lindo, cara! Agora vou te ensinar! Agora vou te ensinar! Olha essa foto que linda! E os looks das meninas, pessoal! É tie-dye! Curiosa! Eu quase que botava essa foto como a thumb do clipe! Que eu achei linda! Mas acabou sendo essa! Por quê? Porque essa também ficou legal! Tô fazendo a pose assim do... Mais ou menos do ioiô, né? Olha que linda! Essa aqui é a foto do teu perfil no Insta! Tá pegando as putinhas? Não, planta não! Fitas! Sara aqui tava fingindo fazendo um TikTok! Olha o outro look de Sara, gente! Esse aí foi minha cena favorita que eu também gostei! Por quê? Porque elas podiam estar lavando! As podiam ficar jogando balões quando a gente dançava, né? Pulando, né? Quando a gente for tirar fotos, ele jogou o balão em mim! Eu gostei muito! Tá vendo? Isso aqui é em cima da cama ou não? É não? Não! Olha que linda! Olha que linda! Show! Essa foi a parte que eles jogaram balões! Linda! Esses balões aí a mamãe ajudou a encher também, você viu? Eu tava na minha... Gente! Essa coberta ali... Essa coberta ali tá na minha cama! É! Isso aqui é coisas de Sara! A gente gravou numa casa que não é a nossa e levou coisas de Sara! Tipo... O lençol da cama! O ursinho! 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 Olha aí! Que linda! Essa roupa aí é minha! Ai, Jesus! Que aí! Sabrina! O ursinho! O papai e a mamãe! Olha aí, ó! Na piscina! Foi muito legal! Aqui o menino, gente! É! Wesley! Gente! Essa bola aqui é uma história da bola! Essa bola tava brincando com a bola com o Luke Rocha! Aí a minha bola foi pra ela na casa da Vivi! E a gente conseguiu pegar! Vocês conseguiram, né? Aham! Foi um menino lá! Jogou lá e derrubou! Olha aí! Elas dançaram! Aqui já era o finalzinho! Já tava ficando de noite! A gente tava correndo pra terminar o clipe! Porque ia ficar de noite! É! E também, gente! Os balanços tavam fugindo! É! O vento não era, Sarah! Choveu! Olha aí, a galera! Essas duas meninas lá de trás eram maquiadoras! Aqui tem um pessoal! Eu acho que tinha 15 pessoas só pra ajudar nesse clipe, gente! E também, gente! Pra trabalhar nesse clipe! Não tem aquela primeira imagem que ela tava mais linda maquiando? Era outra maquiadora! Aí veio mais duas pra fazer o cabelo e a maquiagem! Menino! Essa foto é show também! Tem uma foto... Eu acho que é... Deixa eu ver, ó! É linda essa! Eu acho que era essa que eu ia botar como a thumb do clipe também, que eu achei linda! Era essa! Não! Era essa aqui, gente! Ia ser a capa do clipe! É! Eu achei bem colorida! E aqui é no final! Pessoal! Olha quantas pessoas se envolveram pra fazer esse clipe! E a Eloá também lá no vídeo! Que no final a gente botou lá na foto! A Sabrina! Sabrina! Essa menina! Aqui são as mães das crianças que dançaram! A coreógrafa! Essa menina aqui era a substituta de Sara pra mostrar a Sara os momentos! E esse? Esse aqui foi o que filmou o making of! Essa aqui é a que... Turin! Ah! Administrava tudo! Gente! Oi, gente! Esse aqui... Qual foi as pessoas que tiraram foto? É isso? Oi, gente! É porque eu liguei pra... E a Eloá aqui, ó! A Eloá tá aqui no meio, galera! E aqui foi no final! Uma das últimas fotos! E aqui foi antes de pular na piscina! E acabaram! Gente! Agora eu vou contar uma pergunta pro papai! Ah! Pai, você gostou de fazer o clipe? Eu amei! E você? Eu também! Qual foi essa passada fazendo o clipe? Eu gostei de tudo! No clipe, o que eu mais gostei foi do começo, quando tu faz aquilo com o cabelo! Uma parte que tu faz assim, que é bem massa, com câmera lenta! O passinho divertido pra vocês terem... Vocês assistiram? Comenta aqui qual a parte que vocês mais gostaram! E se você não assistiu, o link tá na descrição e no final desse vídeo eu vou colocar pra vocês clicarem, tá bom? Sim! E aí pessoal! Se gostaram desse vídeo? Se gostaram! Deu o like! Deu o like! Deu o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau! 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 uma mensagem aí pra ela saber dar parabéns pro papai dela, pessoal. Comenta aí. Obrigou. Ela está demais, né, minha filha? E falando que não tem nada de mais na foto da irmãzinha. Mas não tem nada. Obrigado.